A Expedição Oriente é composta por 12 tripulantes. Diariamente, precisamos de água potável para cozinhar, tomar banho e, principalmente, para beber. Caso resolvêssemos parar em cada porto para abastecer, como nossas travessias são longas, precisaríamos de um tanque enorme para armazenar toda essa água. A solução é produzir água. O único jeito é utilizar a água do oceano, retirando dela o sal para que se possa tornar potável. Existem duas maneiras de desanizar a água. Uma é por evaporação, um processo perigoso para ter a bordo, pois requer muito calor, ocupa muito espaço, gasta energia e representa um risco. Por isso, utilizamos e escolhemos o desanizador de água por osmose revesta da Parker. O desanizador funciona com uma bomba de alta pressão junto a uma resistência mecânica que empurra a água contra uma membrana com dimensões menores que micrométricas nanométricas. A partícula de sal tem uma forma geométrica definida que o filtro impede de passar. Com isso, a cada 10 litros de água que passamos pelas membranas, temos 3 a 4 litros de água pura. O que resta tem uma concentração de sal altíssima e isso é devolvido de volta ao oceano sem prejuízo ao ambiente. O desanizador da Parker que nós temos aqui instalado no veleiro CAT é de uma eficiência incrível. Ele tem uma bomba muito pequena e leve de tuxtênio que não enferruja nunca. A capacidade desse desanizador é de 3.300 litros de água por dia, de água potável. A nossa necessidade é de 500 litros. Realmente, em qualquer condição de mar, ele está trabalhando e produzindo água para a tripulação do veleiro CAT. Tchau! 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 Tchau!